Tá pra vocês, eu pus o relógio pra despertar às 6h40 pra vir buscar o material elétrico Aí a mulher virou assim, qualquer coisa tinha cota, não tinha despertador não, inclusive é ela aqui Aí, ela tava sonolenta, o que que ela fez? Acordou às 5h da manhã e falou que já tava na hora Na hora de eu ir, aí eu acordei, fui cuidar das pombas, dos bichos e tal Sentei pra tomar o café antes de sair, aí eu olhei 6h da manhã e falei que porra é essa? Me trolou a desgramada Já viram 7 mil reais, dentro de um carrinho só em fio Danado, olha aí 7 pontos só aqui E aproveitar e agradar as sobrinhas, Marininha, Luísa e Marianinha Iluminar o quarto delas lá, ó Levar um sabonete líquido de patchouli pra mãe Tá uma beleza aqui Uh, bora pra obra Ó, cortar a mala ficou chique, hein? Precisando até descoltar nada, porque cobre Tá valendo ouro Fala moçada, tô aqui na obra, pintando um corrimão ali de preto fosco, preto acetinado Como quiser chamar, eu acho Tá lá, terminando o forro de gesso E, depois de terminar aqui, ó Terminar essa turminha aqui Aí eu vou esticar os cabos de aço Aqui, ó São 7 cordas de cabo de aço de cada lado E é isso Tem que pôr a mão na massa Muito bom Fala moçada, tamo aqui, ó Esticando o cabo de aço Pra ficar bonitão, ó Então, eu não gosto de tirar serviço dos peão, não Mas Os caras chegam aqui e querem ganhar igual a engenheira da NASA Orçamento aqui R$ 1.800,00 pra pintar esse corrimão Dá pra fazer numa manhã Porque a A segunda demão pode ser em menos de uma hora Material 200 metros de cabo de aço 170 metros 21 esticadores Terminais Aí o cara Mandou um orçamento pra nós aqui O mais barato R$ 1.800,00 Não dá, né Comprei os materiais Cabo de aço 200 metros Comprei os esticadores Comprei os terminais Comprei uma lata de 3,6 litros Preto-fosso Sendo que um quarto Bem feito Dá pra fazer aqui Gastei nada da lata Vou usar pra outras coisas Ou pra dar retoque Comprei parabolt Que não tem nada a ver com esse serviço Estacionamento Carro Gasolina Custo total de operação R$ 700,00 R$ 750,00 O troço você faz num dia Se você pegar um dia bom Repinta Vamos pôr dois dias Porque pega um dia de chuva Aí não dá pra pintar tudo E descontar o material R$ 1.100,00 Vamos pôr os custos dele aí Almoço e tal R$ 1.000,00 Tem o fator Savasca Aqui é na Savasca Mas Não dá né galera Aí não dá Quer ganhar isso tudo Tem que ir pra NASA Não sou de pôr preço No serviço dos outros É o preço que tá justo Então tá aí Cabo novo Vai ceder um pouco Hoje tá um dia frio Então Pela Pelo metro linear Aqui esse cabo Ainda vai dar uma dilatada Então O esticador Eu coloquei bem próximo Aqui Aí depois que esticar bem Aqui e parar de ceder Aí Eu dou um acabamento E é isso Vou pôr aqui uma bolinha De dura epóxi Pra não dar essa ponta E depois pintar Com preto fosco Na hora que estiver bem esticado Já Cerveço mole Ó Tá aí ó Mais uma obra A obra não né